Ter um superpoder às vezes não significa que você pode atirar raio laser pelos olhos, mas sim fazer ou ter algo muito diferente, que a maioria das pessoas não possui ou não consegue fazer. E acreditem, existem diversas pessoas pelo mundo com tais habilidades. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 7 Crianças que Nasceram com Superpoderes Parte 2. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em sétimo lugar, David Aguilar. Esse estudante de bioengenharia de 19 anos construiu um braço robótico usando Lego e o nomeou em homenagem ao traje do Homem de Ferro, de MK1. O aluno da Universidade Internacional de Catalunha, na Espanha, nasceu sem o antebraço direito, devido a uma rara condição genética. E mesmo sendo sempre autossuficiente, sem um braço artificial, ele ainda assim queria construir membros robóticos acessíveis para as pessoas que precisam deles. E para ele também, é claro. Ele disse que quando criança, ficava muito nervoso por estar na frente de outras pessoas que tinham os seus dois braços completos, mas que isso só deu ainda mais força para que ele perseguisse o seu sonho de se ver no espelho com duas mãos. Aguilar usou os seus brinquedos de infância, os Legos, para se tornar um novo Tony Stark no ano de 2017, construindo um braço robótico vermelho e amarelo com essas pecinhas, com um cotovelo que se dobra e uma garra que flexiona. Ele a chamou de MK1, assim como o primeiro traje do Homem de Ferro, que Stark chama de Mark 1. Porém, ele já atualizou o MK1 com outras três versões, chegando na sua versão atual, colorido de vermelho e chamado de MK4. Em sexto lugar, Muim. O garoto que mora na capital russa de Moscou se sente confortável com os seus cílios especiais, que não o incomodam em nada na sua vida. E de acordo com ele mesmo, não é necessário nenhum cuidado especial com eles. O pai de Muim, Zaidulo, disse que quando seu filho tinha acabado de nascer, seus cílios já chegavam nos seus lábios. E quando notaram isso, eles o levaram para diferentes médicos, que confirmaram a saúde da criança, e que os acalmaram, dizendo que estava tudo bem com ele. Os cílios incríveis de Muim foram causados por alterações no gene responsável pelo crescimento dos fios. E aparentemente, esse gene pode ser mutável pelos medicamentos que uma mulher toma durante a gravidez. Muim está registrado no livro dos recordes russo, como tendo os cílios mais longos de seu país. E já se acostumou com a fama ganha por conta deles. Em quinto lugar, Diana Camacho. Diana Camacho, uma menina de 14 anos, de Sinaloa, no México, era considerada a adolescente mais obesa do mundo. No entanto, agora ela deixou de lado as farinhas, o fast food e refrigerante, para levar uma vida mais saudável. Seu novo regime, junto com uma operação de bypass gástrico, permitiu que ela pesasse de 195 para 105 quilos. Bypass gástrico é um tipo de cirurgia no estômago, ao qual conseguiu reduzir o estômago dela para 50 centímetros cúbicos, para combater sua tendência a ganhar peso. E agora, após um processo nutricional e psicológico difícil e longo, Diana está pronta para viver de forma mais saudável e feliz. Perdendo mais e mais peso, se alimentando melhor, e fazendo seus exercícios físicos diários. Além dessa conquista, ela também espera iniciar a segunda parte de seu tratamento, onde deve perder mais de 30 quilos, até chegar no ponto ideal, em que o seu peso já não interfira mais em sua qualidade de vida. A mudança de Diana começou quando a sua mãe, Ramona Carrillo, pediu ajuda para sua filha, através de um programa de rádio, porque a adolescente sofria de um distúrbio do sono, que a fazia não reagir, enquanto dormia, por causa da sua obesidade, o que poderia ser fatal. Segundo o médico José Castanheda, o caso de Diana é emblemático, pois mostra aos outros jovens que é possível sim sair dessa doença, que acomete os jovens que não controlam a sua alimentação, e não praticam nenhum exercício físico. E é importantíssimo afirmar que nem todos precisam se submeter à cirurgia, e que é possível prevenir a doença com uma boa nutrição e atividade física, principalmente na fase de crescimento. Em quarto lugar, Sahana Khatun, uma menina de Bangladesh, de 10 anos de idade, que sofria de uma doença rara, da pele conhecida como doença do homem das árvores, passou por uma cirurgia, para remover verrugas, que se assemelham a raízes e cascas no seu corpo. Sahana Khatun tem 10 anos, e pode ser a primeira mulher do mundo a sofrer dessa doença, ao qual os médicos ainda querem confirmar o diagnóstico com exames. Até agora, só se conhece menos de 10 casos dessa síndrome no mundo todo, sendo o mais famoso de todos, um homem chamado de Abu Banjadar, um bangladesiano de 27 anos, cujas fotos deram a volta ao mundo. O mesmo hospital onde Khatun foi operada, realizou ao menos 16 cirurgias em Banjadar no último ano, para retirar as suas verrugas que cobriam suas mãos, dando a elas um aspecto de casca de árvore. Em terceiro lugar, Rodolf Ingram Blaze. Um garoto de 7 anos de idade dos Estados Unidos, tornou-se uma sensação global, graças a sua combinação quase inacreditável de corpo musculoso, alta velocidade, e uma capacidade esportiva sem igual. Rodolf Blaze Ingram já é um campeão nacional de trilhas, o que significa que ele é uma das pessoas mais rápidas dos Estados Unidos para a sua idade. E ele já atraiu o apoio de celebridades, por conta das suas habilidades surpreendentes, como por exemplo a estrela do NBA, Lebron James, que é um dos seus maiores apoiadores, e que se maravilhou com o seu Instagram no ano passado, onde mostra as incríveis habilidades de Blaze, em lidar com uma bola de futebol, além da sua corrida incansável. Seu sucesso absurdo não foi um acidente para o jovem Blaze, porque o seu físico musculoso e formidável, juntamente com a sua velocidade e astúcia, se deve ao fato dele ter treinado muito para ser o que ele é, merecendo sim, total apoio de outros atletas do mundo todo. Em segundo lugar, Arian Music. Essa menina é uma das criadoras de conteúdo para o público adolescente, que mais possuem inscritos no mundo. Além, é claro, de ter uma fama estrondosa lá no seu país, a Espanha. Ela é irmã de um outro artista famoso, o Dallas, que foi responsável por colocar a menina nas mídias do seu país. Quando ela apareceu pela primeira vez, tinha apenas 10 anos de idade. E bem, o seu superpoder se parece com o da Avril Lavigne, porque a moça aí nunca envelheceu, parecendo que ainda tem os seus 10 anos de idade. Ou seja, além de famosa, rica e talentosa com o que faz, a jovem ainda conta com uma fonte infinita de juventude, e sempre terá essa cara de 10 anos por um bom tempo. Em primeiro lugar, Elize Tan Roberts. Quando essa jovem era uma criança de apenas 2 anos e 4 meses de idade, era a mais nova integrante da fraternidade, QI de autoconhecimento de Mensa. O clube geralmente só poderia aceitar e testar crianças com idade superior a 10 anos. Mas no caso de Elize, houve uma exceção, pois a criança demonstrou ser mega inteligente, e estar entre um grupo seleto de somente 0,2% das crianças de sua idade. Naquela idade, ela já tinha um QI de 156, somente 4 pontos atrás de Albert Einstein. Ela já sabia 35 capitais do mundo, incluindo Paris, Tóquio e Washington. E até mesmo podia contar em espanhol. Sua mãe disse que quando Elize tinha um pouco mais de 5 meses, ela olhou para o seu pai, Edward, e o chamou de Dada. E 3 meses depois já estava andando, não demorando quase nada para correr pela casa. Antes de completar um ano de idade, a criança conseguia identificar seu nome escrito, e com 16 meses, ela conseguia contar até 10. Inspirada pela história de Georgia Brown, que também se juntou à Mensa, quando ela tinha 2 anos, eles levaram Elize até a professora Joan Freeman, uma psicóloga especialista em educação. Depois de passar por um teste completo de QI, de 45 minutos, ela concluiu em um relatório escrito, que Elize era mais do que muito brilhante e capaz. Elize nasceu em Londres, em dezembro de 2006, e pode se gabar de ter influências da Inglaterra, Malásia, China, Nigéria e Serra Leoa, em seus antecedentes, aos quais nunca tiveram uma pessoa tão genial assim na família. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho